Fala, bipolar! Tudo bem com vocês? Que saudades de aparecer aqui desse jeito, sem nada, sem maquiagem... Sem maquiagem não, porque eu tô de maquiagem, no caso, seria hipocrisia falar que eu não tô, porque eu tô... Mas aparecer aqui de Biel mesmo, né, gente? Não é o quê? Não é a Feurella, não é a Shekira, não é a Tia Cida Abençoada, sou eu mesmo! Antes de começar esse vídeo, já vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal, caso você não for inscrito, por favor. Isso ajuda muito o canal a crescer e a gente continuar trazendo os vídeos legais aqui pra vocês. E também vou pedir pra vocês me seguirem nas redes sociais, que é tudo Biel, um bipolar, sigam lá, de preferência no Instagram, porque lá eu posto muitos bastidores que não vão ao ar nesse canal. E hoje eu tô começando esse quadro super legal aqui, que eu queria trazer assim um certo tempo, mas eu não trouxe por quê. Por preguiça, mesmo. Que é dublando séries de outros canais. Dublando séries de canais que vocês acham que são minhas, né, gente? Muita coisa acontece assim, vocês confundem muito meu canal com canais de várias outras pessoas. E esse canal que eu trouxe hoje é o canal que vocês mais confundem comigo. Que é o canal do meu amigo, o Iris e Ana. Gente, vocês falam que eu pareço com o Iris, que eu e o Iris, a gente é igual, que a gente é a mesma pessoa, mas olha o Iris. Olha eu. O Iris. Eu. Eu, o Iris. Biel. Às vezes não parece. Tá bom, às vezes parece um pouco. E eu resolvi começar com episódios de A Chata da Minha Irmã. Vários episódios, na verdade. O meu editor separou cenas pra mim. Eu sempre quis falar isso. Eu sempre quis falar com o meu editor. O meu editor separou cenas pra mim e eu não assisti ainda. Eu vou assistir agora e vou dublar com as vozes dos personagens do canal. E eu acho que vai ficar super legal, porque eu particularmente amo dublagem. E eu escolhi esse canal primeiro, porque eu sei que eu posso usar os vídeos dele, porque os outros vão me processar provavelmente, né? Então é isso, gente. Se você curte as nossas coisas aqui no canal, já deixa o like, já se inscreve e vamos para o vídeo que tá muito legal. Que eu sei que vai ficar legal, porque eu não estou com o que eu ia editar. E é isso. Ele separou várias cenas, gente, aqui da Isadora e da Jane, que é da Chata da Minha Irmã. E eu vou assistir aqui e vamos fazer a dublagem por cima. Vamos lá, vamos lá. Mamãe, pra que serve mesmo essa coleirinha? Gente, eu adoro a Isadora, porque a Isadora é muito engraçada. E tem muitos trejeitos que eu já peguei da Isadora pra colocar na Fiorella, é muito engraçado. Então eu vou dublar a Isadora com a voz da Fiorella. Mamãe, pra que serve mesmo essa coleirinha? Uau, acho que deu certo. Vamos lá. Então, minha filha, essa coleirinha serve pra proteger que o mosquito doente não pique seu cachorrinho. Então, minha filha, essa coleirinha serve pra proteger que o mosquito doente não pique seu cachorrinho. Ah tá, ainda bem que a senhora comprou a coleirinha pra ele. Eu não quero ver doentinho, não. Misericórdia. Mas e aí, filha, já colocou o nome no seu cachorrinho? Tudo. Ah, ele vai se chamar de Jennifer. Aí agora a Jennifer engasma. O que? Faz todo sentido eu fazer a Jennifer com a voz da Nicole, porque eu acho que elas se parecem muito. Tô brincando, menina. Palhaça. Então, mamãe, eu e o Pedrinho decidimos colocar o nome dele de Ted. Ah tá. Agora, é a mãe das meninas convidando a mãe da Chiquita pra poder ir pra festa de aniversário surpresa da Isadora, né? Então é mãe. Então, como é a mãe, eu vou dublar com a voz da Cida. Oi, Chiquita. E a mãe da Isadora, minha filha, tudo bem? Pois é, tô se ligando pra te convidar pro aniversário surpresa dela, viu? Vai ser hoje. Seis horas da tarde, aqui em casa mesmo. Tá bom, precisa aguardar, peraí. Esquece de fazer o presente não, viu? Não traça o busto não, porque de busto já tem o nosso. Gente, uma obra de arte da versão brasileira, uma e polar. Agora é a cena das meninas brigando. Ai! Matou a prima! Ai, meu Deus! Ai, gente. O que eu submeto, né? O que eu me submeto nesse canal, por vocês. Tá vendo, eles têm que me amar, cara, porque não tem jeito. Ai, já cega a... Ah, tia. O que tá acontecendo aqui, ó, Jennifer? Ah! Querem matar a prima de vocês? Ai, eu vou colocar a voz da Nicole, né? Foi a Isadora, mãezinha. Mentira, foi ela. Eu não quero saber. Naquela madrugada, eu e a minha irmã dormimos com couro quente. É isso. Ai, eu amo! Look dessas meninas. Bota aí na... Bota, bota aqui. O look dessas meninas, gente. Isso é tudo pra mim, esse vestidinho rosa, esse... Com negócio... Com negocinho, que eu não... Com esse negócio. As luvinhas. Ai, gente. O cabelo hidratado, o cabelo hidratado é tudo pra mim. Uber Top dos Top, boa tarde. Gente, eu amo a gente. Eu amo a gente. Eu amo a gente. Eu amo a gente. Eu quero fazer essa cena. Uber Top dos Top, boa tarde. Boa tarde. Vocês aceitam água, refrigerante, alguma coisa? Detalhe na... Na... Na Zênife. E tem. Tem sim. Fica à vontade. Obrigada. Já coloquei um tom mais... Obrigada. Uma coisa assim, mais nerd. Já tá se entregando. Ai, a cara da... A cara da Isadora. Bota a cara da Isadora aqui. Bota a cara da Isadora aqui. Não quero não! Bota a cara da Isadora aqui na minha cara. Essa é a cara que eu fico quando eu vejo que vocês deixaram um like no vídeo. Então deixa um like no vídeo e já se inscreve no canal, porque eu fico com essa cara aqui, ó. Essa cara de surpresa. Essa cara de... Feliz. Quando vocês fazem isso. Ah, de jeito que eu fui blogueira, eu não consigo. Oi, meninas. Olha só o que eu acabei de receber do Uber Top dos Tops. Ah! Meu Deus do céu. Meu Deus, a sujeira que ela faz no carro. Vai, gente. Eu comi mais. Não, não, maninha. Eu não quero mais não, viu? Não, pode deixar que eu vou comer tudo. Come. Aproveita. Gente, eu não dou conta. Pelo amor de Deus. Então, deu 200 reais tudo. Gente, que Uber é esse? Pra comer esse de conversa, que Uber é esse? Que deu 200 reais, gente. 200 reais, gente. Só o PIB brasileiro. 200 reais, gente. Você compra uma Baby Alive. Esse Uber tá muito caro. Então, deu 200 reais tudo. 200 reais? Sim, 50 reais a corrida e 150 que vocês consumiram. Gente, 150 reais de comida. Só de besteira. Essas meninas não têm saúde, não. Eu achei que era de graça. Eu também. Ah, esboa, gente. Ah, esse episódio é tudo. Agora vai a pé, sua escoloteira. Jennifer. Meu Deus. E agora? Olha lá, gente. Tem o carro parando lá, ó. Olha a cena correndo. Cabelo esvastando-se. Ai, você é uma voz de bici. E aí, menino? Vocês querem carona? É aquele Uber Black. Não, não. Sim, moço. A gente quer carona, sim. Claro, claro. Posso sim, mas só tem espaço pra uma. Vai, moço. Pode fechar. Gente, perfeito. Perfeito. É isso. Do começo. É a cena para fechar aqui o nosso episódio de hoje. Que tá muito, muito engraçado. Vamos lá. Jennifer, Jennifer. Quem foi, menina? Quem morreu? Ninguém. É o meu dente, Jennifer. Ele tá muito mole. Ai, maninho. Eu tô com medo de ficar banguela. Meu Deus. A Isadora banguela. Não vejo a hora de ver isso. Calma, Isadora. Até que não é tão ruim assim ficar banguela. A armaria é ruim, sim. Eu vou ficar muito feia sem dente. Vai nada, menina. Só um pouquinho. Quê? Isadora, todo mundo já ficou banguela na vida. É super normal perder os dentinhos de lei. E como eu nunca tive banguela? Ah, você era bem pequenininha. Certamente nem se lembra. Ai, não vou ficar banguela, não. Deus me livre. Isadora, preste atenção. Uma hora ou outra, esse dentinho mole vai cair. Então pensa comigo. Quanto mais rápido você arrancar ele, mais rápido vai nascer outro dente. Sério? Sério, maninha. Vai nascer um novo dentinho forte e saudável. É, pensando por esse lado, tu tem razão. Então, se você quiser, eu posso te ajudar a se livrar dele. Me ajuda mesmo, maninha? Claro, será um prazer. Gente, que cobrinha, hein? Fala da Nicole, mas é a mesma coisa. Tá bom, tá bom. Eu achei que o seu ajudo. Mas o que eu tenho que fazer? Bom, a primeira coisa a se fazer no momento é amolecer mais esse dente, viu? Gente, é muita maldade. Ai, gente. Eu adorei. Gente, foi isso então o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa dublagem, dessa versão umbipolar. Dessa coisa da minha irmã. Acho que ficou muito legal. Acho que eu acho que ele vai curtir. Acho que ele vai curtir. Se você gostou, já sabe, deixa o like aqui. Se inscreve no canal pra poder ajudar a gente a crescer, como sempre. E comenta aqui o que vocês querem aqui nos próximos vídeos desse quadro. Qual websérie, de qual youtuber vocês querem aqui. Ou qual vídeo vocês querem que a gente dupe com as vozes dos personagens do canal. Acho que vai ser legal. Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau. Esse vídeo ficou muito bom. Esse vídeo ficou, ó. Ficou muito bom, gente. Pelo amor de Deus. Eu mereço ser o quê? É a... Ser contratado pela... Herbis Hister. É isso.